Olá, bem-vindos! Nossa casa está aberta pra você hoje, dia 21 de setembro. Que caminhada bonita, né, Bem? Olha, cada dia mais próximo da nossa meta, né? Da conclusão dessa quaresma. E sabendo que todas as nossas batalhas estão sendo vencidas, primeiramente por Deus, pela Trindade Santa, mas também nós temos méritos, porque nós entendemos de que lado nós estamos. E tudo isso está contando com a proteção de São Miguel Arcanjo. É uma vitória pra nós, uma grande vitória. Bem-vindos, bem-vindos, Bréia. Bem-vindos também na nossa notícia. Muito bom. Olha, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então vamos lá. youtube.com.br dunga.phn É uma alegria pra nós ter você aqui. A gente faz tanta coisa e você vai se surpreender com tanta coisa linda que temos aqui nesse canal, tá bom? Chame mais pessoas, seus parentes, seus vizinhos. Façam com que eles venham também pra essa nossa grande família, tá bom? Deixe aí as notificações. Acione, aliás, as notificações. Deixe aí os seus recados, seus comentários, seu testemunho. Pra nós isso é muito importante. Vamos pedir o Espírito Santo? Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo que alivia a nossa dor. Espírito Santo que alivia o peso dos pensamentos, das lembranças, das marcas, dos traumas. Nós pedimos, Espírito Santo, vem com poder curativo. Cura. Cura as lembranças que temos de pessoas que amamos, mas que um dia nos prejudicaram, que fizeram mal aos nossos olhos. Nós amamos, mas não conseguimos perdoar. Nós pedimos ao Espírito Santo, vem, vem. Cura nosso coração. Porque essas pessoas também precisam do nosso perdão e nós também precisamos pedir perdão a elas. Enfim, Espírito Santo, una nossos corações, as nossas almas. Porque estás dentro de mim e dentro daquele que hoje eu não consigo olhar nos olhos. Nós pedimos, cura tudo isso, Espírito Santo. Amém. Oração inicial. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, que instantemente o pedimos. E vós, Príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, rogai por nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, rogai por nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, rogai por nós. Ladainha de São Miguel Arcanjo, Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos, Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Trinfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu e receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, o príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu, e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós, hoje, me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que, de hoje em diante, estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.